A gente vai ver que o mercado de casamento realmente está em alta. Uma alta influenciada pelo aumento na renda das famílias, crescimento da economia e também pela retomada das festas tradicionais. Nesse embalo, muitas pessoas encontraram uma oportunidade de negócios para atuar no mercado e ganhar dinheiro. A estilista Carol Hungria trabalhava com vestido de festa e se encantou pelo mercado de casamentos. Eu trabalhava numa outra marca e a primeira noiva que eu fiz foi uma história muito encantadora. E me apaixonei pela história dela, pelo momento que eu vivi com ela, de ser um vestido muito único e me encantei e resolvi trabalhar só com noiva. Esse ano eu acho que a gente espera crescer um 50% no ano de 2013. Ano passado eu acho que a gente já fez um crescimento também de 50% em relação ao 2011. O que mais te encanta nesse mercado? Eu acho que é a possibilidade da gente viver uma experiência muito forte com uma pessoa. No meu caso, a gente faz umas 5, 6 provas junto com a noiva. A gente vai criando uma afinidade, vai criando até uma amizade. A paixão pela fotografia acabou falando mais alto para esta empresária. Eu sempre fui apaixonada por fotografia e ainda não tinha certeza do que eu queria dentro da área de fotografia. Então eu fiz várias outras coisas, fui formada em informática, depois fui trabalhar com cinema. Eu me deparei com o mercado de casamento e fiquei super apaixonada por essa linguagem nova. A gente vai trabalhar e sabe que vai fotografar emoções. Então isso por si só já é maravilhoso. Você acaba se emocionando, se entregando e curtindo aquela felicidade dos noivos, da família, junto. Ana era uma doceira de mão cheia desde a adolescência, mas precisou de um pãozinho extra das amigas para mergulhar fundo neste mercado. Eu entrei no mercado de casamento com 22 anos, né, por conta das minhas amigas que iam casar. É um sonho, né, se toda festa é uma celebração. Então assim, você trabalha com felicidade, com alegria, a expectativa de crescimento é alta, seria em torno de 15, 20%. A gente quer ampliar a nossa fábrica, a gente está ampliando também a nossa gama de produtos. A gente não trabalha só hoje em dia com doces e chocolates. A gente trabalha com lembranças, caixas de bombom, up, cupcake, brownie, pão de mel. E isso tudo está fazendo com que a empresa aumente o faturamento e também aumente a produção.